Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou mostrar como fazer um vestido infantil. Há muito tempo já me pediram uma aula de vestido infantil. Hoje eu vou fazer um, ele é bem simples de fazer, porém muito bonito, muito fácil, assim bem intuitivo, são pontos repetitivos, não precisa ficar contando muita coisa e é bem fácil de fazer. Para fazer esse trabalho eu vou usar dois novelos desse aqui, ó, Camila Fashion, só que vai sobrar, não vou gastar os dois completos. Vou usar também essa Camila aqui, essa aqui não é a Fashion, é a fina mesmo, Camila, e vou, é, verde, né, esse aqui é um verde, um verde oliva, ó, e um Camila Fashion também, cor de rosa, pode ser um novelinho desse aqui, porque eu já tinha desse aqui, ó, então eu vou gastar cor de rosa, né, um desse aqui cor de rosa rosa, e um verde, e dois desse aqui. Eu vou iniciar, eu já vou mostrar o vestidinho pronto para vocês verem, ó, ó, se trata desse vestido aqui, ó, então eu trouxe ele pronto, ó, e eu vou fazer um miniatura, só para demonstração, só para mostrar para vocês o esquema aqui e os pontos, né, como fazer, ó, então o vestido é esse, ó, ele veste três a quatro anos, ó, ó, então eu já trouxe ele prontinho, ó, aqui a parte de trás, então eu trouxe um esquema aqui, definido aqui, para a gente fazer o vestido, aqui, ó, isso aqui é a pala aberta, né, que é essa parte aqui, ó, depois dobra ela, ela fica assim, ó, fica dessa forma aqui, ó, então nós vamos iniciar o vestido por aqui, ó, pela pala aqui, ó, então eu vou fazer um total de 176 correntes para iniciar, como eu vou fazer miniatura, eu não vou fazer 176, claro, mas suponhamos que seja, né, 176 correntes aqui, ó, para trabalharmos a pala, essa parte aqui, ó, então o corpinho do vestido aqui, ó, ele tem nove carreiras do ponto aqui, sem o aumento, agora aqui, ó, a sainha começa a abrir, então ele tem 31 carreiras do ponto aumentado, então vamos iniciar aqui pela pala, eu vou fazer as 136 correntes, né, vou fazer miniatura para agilizar, né, estou usando a agulha 2,5 milímetros, ó, 2,5 milímetros, então eu vou fazer as 136 correntes e volto ó, então fiz as 136 carreiras, agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 e vou pegar aqui, ó e já vou fazer o segundo ponto alto, ó, as três primeiras correntes aqui já contam como um ponto alto, eu vou virar a câmera para ficar melhor ó, então estamos trabalhando essa parte aqui, ó, ó, aqui é aberto, então aqui é um total de 22 pontos aqui, ó então eu vou fazer os 22 pontos aqui ah, eu esqueci de um detalhe aqui, vamos desmanchar para me mostrar para vocês ó, eu vou pegar somente na partezinha de fora ali da corrente, assim, ó, lá, ó só uma perninha lá, assim, ó ó ó, só lá naquela partezinha lá, ó então eu vou fazer os 22 pontinhos e volto terminou os 22 pontos, ó, eu faço uma correntezinha aqui de espaço e pego no ponto seguinte, ó e vou fazer essa parte aqui, ó 44 pontos ó, pontos altos então aqui serão os aumentos da palinha, ó então eu vou fazer 44 pontos altos aqui, ó ó, fiz os 44 pontos agora dou uma correntinha também de espaço aqui, ó e vou pegar na próxima corrente de base, ó vou fazer essa parte aqui agora, ó ali, ó, mais 44, ó vou fazer esses 44 aqui também, ó tudo pegando só uma perninha da correntinha lá, ó ó ó, terminei as 44 correntes daqui, ó os 44 pontos altos daqui, ó dou mais um pontinho aqui pro espaço que aqui, ó vou fazer mais 44, ó tudo pegando no ponto seguinte, ó aí eu vou fazer essas 44 daqui, né agora, estamos fazendo essa daqui agora ó, terminei os 44 pontos altos daqui, ó vou dar uma correntinha de espaço e fazer os 22 de cá aqui agora, ó terminando assim a primeira carreira da pala, ó então agora eu faço os 22 então, terminamos a primeira carreira da pala, ó que é essa parte aqui, eu vou mostrar no vestido pra vocês verem que é essa parte aqui, ó essa parte aqui que nós fizemos, essa primeira carreira aqui, ó então, ela vai ficar quadrada conforme está ali no desenho, ó então, ela fica assim, ó ó, aqui que eu já fechei as manguinhas então, é essa parte aqui, essa primeira carreira aqui, ó da pala que nós fizemos agora vamos pra segunda carreira é, da mesma forma, agora vamos começar a trabalhar os aumentos da pala então, eu vou subir uma, duas, três correntes, né vou prender aqui, ó e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar ali no final dos 22 pontos ali, ó lembrando que aqui eu estou fazendo miniatura, né só pra demonstração, mas eu estou dando a quantidade de números exato pra vocês que é o vestido real lá eu estou falando os pontos, a quantidade certa ó, então, cheguei aqui, né no último ponto aqui, ó dos 22, aí eu vou fazer mais uma mais um ponto alto dentro do mesmo ponto aqui, ó ó aí eu dou a corrente de espaço, ó vou iniciar no próximo aqui, ó depois do espaço vou fazer um dois pontos dentro do mesmo ponto de base aqui, ó ó então, aqui eu comecei, eu iniciei os aumentos da pala e aí eu vou trabalhar dessa forma até chegar no local lá, novamente lá onde tem a corrente de espaço e vamos fazer o mesmo aumento que fizemos aqui, ó vamos chegar lá ó, cheguei aqui novamente, né na corrente de espaço aqui, ó faço mais um ponto dentro aqui, ó do mesmo ponto de base aqui, ó fica sendo dois dou a corrente de espaço novamente e vou prosseguir da mesma forma, ó sempre fazendo os aumentos aqui no no início e no final do bloquinho aqui, ó ó ó, então, fiz dois dentro do mesmo ponto de base aqui, ó eu vou trabalhar novamente até chegar lá no aumento outra vez toda vez que eu chego ali onde eu saltei aquela corrente eu faço dois pontos pra aumentar aí faço mais uma corrente base de espaço e faço dois pontos no ponto seguinte também, ó ó ficando dessa forma aqui, ó deixa eu terminar mais essa carreira ali pra gente virarmos ali juntos, né cheguei no final da segunda carreira, ó vamos virar, né um uma, duas, três correntes para virar vou trabalhar novamente ponto alto sobre ponto alto ou até chegar aqui, ó pra fazermos os aumentos então, toda vez que chega ali naquele espaço, né é a hora de fazer aumento isso aqui, toda a pala vai ser trabalhada assim portanto, não há nem necessidade de ficar contando quantos pontos tem é só seguir aqui a hora que chega aqui, ó faz o aumento, ó fiz um ponto, né, ó agora eu faço outro ponto dentro desse mesmo ponto de base, ó dou a corrente de espaço e vou fazer da mesma forma aqui, ó fiz um ponto lá dentro vou fazer outro isso vai ser feito, né em todos os espaços aqui, assim, ó e aqui eu vou trabalhar cinco carreiras dessa forma aqui pra gente ir pra próxima etapa então, trabalha em cinco carreiras lembrando que eu estou fazendo uma miniatura então, vou fazer menos aqui mas é como se fosse um o vestido lá o vestido grande, né então, eu estou dando a quantidade certa então, vamos trabalhar cinco carreiras e eu volto ó, então faz de conta, né suponhamos que tenhamos feito cinco carreiras aqui, né agora vamos pra sexta carreira que é o tamanho real do vestido então, nós vamos fazer a sexta carreira agora mas aqui vai ser diferente porque nós vamos fechar aqui, ó pra formar as manguinhas do vestido então, eu fiz três correntes aqui para virar ó vou prosseguir vou fazer normalmente aqui os aumentos aqui conforme tem que ser feito vão usar aumentos aqui normalmente que vocês prestem bastante atenção aqui porque aqui é onde vamos é quando vamos começar, né essa carreira aqui fechar a manguinha então, aqui no primeiro espaço aqui no primeiro bloquinho dei o aumento normalmente faço a corrente de espaço vou fazer o aumento aqui normalmente ó aí eu já vou pra parte da frente do vestido da frente não a parte da manga do vestido que é aqui, ó o ombro, né então, eu vou fazer até lá no no espaço ó, cheguei no final aqui ó, então eu faço o ponto de aumento aqui dentro né, um ponto é, dois pontos dentro do mesmo ponto de base ó vou dar a corrente de espaço aqui, ó agora eu vou fazer isso daqui aqui, ó vou dobrar assim, ó e vou pegar lá, ó aqui dentro desse espaço aqui, ó e vou prender com um ponto baixo ficando assim, ó então, aqui é um ombro, né do vestido aqui, ó a primeira cava aqui, ó ó agora eu vou prosseguir, ó trabalhando da mesma forma aqui, ó pego aqui, ó dou aquele ponto de aumento né, fiz um faço dois, ó o ponto de aumento e prossigo prossigo a faça aqui normalmente aí a hora que eu chegar aqui nós vamos fechar novamente, ó então eu vou eu vou fazer agora vou fazer aqui aqui a hora que vou fazer essa parte aqui que é a parte da frente né essa parte aqui, ó vestida que é aqui aí a hora que eu chegar aqui, ó nessa pala aberta que vocês vão entender ó, então eu já fiz essa parte aqui nessa parte aqui eu fechei aqui, ó agora eu vou trabalhar essa parte da frente e essa daqui, ó e volto pra mostrar pra gente fechar pra formar essa cava aqui também ó cheguei aqui, ó vou fazer o ponto de aumento aqui, ó no último aqui da mesma forma aqui, ó dois pontos, né no mesmo ponto de base, ó agora vou fazer uma corrente e vou virar ele novamente aqui, ó ó, então tá assim, ó eu vou fazer isso aqui, ó eu vou prender aqui, ó formando a segunda manguinha do vestido aqui, ó parte do ombro aqui, ó ó e prossigo aqui da mesma forma dou uma corrente já deu a corrente espaço aqui, né vou prender aqui, ó fazer dois pontos aqui no mesmo ponto de base, né que é o aumento aqui, ó ó e prossigo até o final ó então toda a palinha lá é feita daquela forma os aumentos ali aí na na sexta carreira, né na sexta e última carreira da pala que nós fazemos as emendas aqui pra formar as mangas né e vamos fechar também aqui fechar a nossa palinha aqui, ó ó então ficou assim agora nós vamos fechar ela aqui, ó sem espaço nenhum sem corrente de espaço eu vou pegar aqui no primeiro ponto aqui, ó e vou fechar vou fechar a nossa palinha aqui do vestido ó vou fechar com ponto baixíssimo ó pronto agora ficou assim, ó quer dizer que aqui, ó é a pala do vestidinho ó é a pala do vestido aqui são as manguinhas ó ó parte de trás parte da frente ó aí vamos iniciar o ponto né o ponto do corpo do vestido aqui esse ponto vai até no final só vou fazendo aumentos né ó então nós vamos iniciar agora essa parte aqui do vestido ó ó essa parte aqui ó ó essa parte aqui ó então pra fazer esse ponto eu vou iniciar aqui ó fazendo um dois três pontos três correntes né virando aqui formando assim o primeiro ponto alto aqui ó então eu vou fazer mais eu vou fazer um bloquinho aqui de três pontos altos aqui ó dois três aí ó deu os três primeiros pontos altos aqui ó aí eu vou trabalhar uma duas três correntes vou saltar aqui ó um dois pontos de base vou prender com um ponto baixo aqui ó no terceiro ó aí eu faço mais uma duas três correntes salto um dois no terceiro ponto eu vou fazer mais vou fazer outro bloquinho aqui de três pontos altos ó ponto sobre ponto aqui ó ó ó ficando assim ó ó então três pontos altos três correntes né salta dois pontos aqui prende com um ponto baixo mais três correntes salta dois pontos três pontos altos aí ó vou fazer mais aqui ó mais três correntes um dois três ó aí eu vou contar aqui novamente ó um dois vou prender aqui ó com ponto baixo conto um dois três correntes né conta aqui ó um dois dois e vou prender aqui ó mais os três pontos altos formando o bloquinho dos três pontos altos ó então essa carreira vai ser toda assim repetitiva assim ó toda assim ó ó aí conto mais um dois três né salto um dois pontos de base prendo no terceiro aqui ó com ponto baixo um dois três correntes salta um dois pontos de base começo no terceiro aqui ó mais um bloquinho de três pontos altos ó ó dessa forma ó então essa carreira é toda assim vocês vão fazer até o final essa primeira carreira aqui do ponto do corpo vou terminar essa carreira ó chegou aqui no final da carreira aqui ó tão vendo que eu iniciei o bloco aqui com os três pontos altos né aqui ó aqui eu conto as uma duas três correntes aqui ó e fecho lá com ponto baixíssimo ó então ficou assim né ó essa é a primeira carreira do ponto ó deixa eu abrir aqui pra vocês visualizarem direitinho então a primeira carreira agora vamos pra segunda carreira né do ponto esse ponto ele gasta três carreiras pra formar o ponto aí depois é só repetição ok ó então eu vou trabalhar aqui novamente aqui ó um dois três correntes pra virar ó e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto ó esses pontos altos aqui ó vai até o final do vestido e aqui que a gente é faremos os aumentos aqui ó então agora eu vou fazer aqui ó uma duas três correntes vou prender nesse espaço aqui ó com ponto baixo aqui ó aí eu vou fazer mais uma duas três correntes e vou prender aqui ó ó ó ficando assim ó vou fazer mais uma duas três correntes ó vou começar lá nos pontos altos novamente ó vou fazer o bloquinho de três pontos altos aqui ó ó então fica assim ó essa segunda carreira do ponto aqui ó ó ó ó dessa forma agora do mesmo jeito ó um dois três correntes prendo aqui com ponto baixo aqui nesse espaço aqui ó uma duas três correntes prendo aqui com ponto baixo ó uma duas três correntes faço o bloquinho de três ó ó então essa segunda carreira é feita toda assim ó dessa forma aqui ó ó ó então eu vou terminar essa carreira que é toda feita assim e volto cheguei no final da carreira ó vou fechar lá ó com o ponto baixíssimo ficando assim ó então esta é a segunda carreira ó ó agora vamos para terceira carreira né e aqui finaliza o ponto né o ponto são três carreiras para ficar definido então aqui ó ó até aqui ó agora vamos fazer essa carreira aqui quer dizer que aqui é o ponto tá vendo ó ó aqui é o ponto ó três carreiras então vamos fazer essa carreira agora ó então aquela carreira ali agora é feita assim ó vou fazer o bloquinho dos três pontos altos aqui vou fazer uma duas não me perdoe aqui agora não tem corrente ó aqui agora ó eu fiz os três pontos altos aqui eu já vou direto aqui ó pra dentro dessa alcinha aqui ó essa do meio e vou fazer um lequinho aqui ó vou fazer um dois pontos altos vou dar uma duas correntes de espaço e vou fazer mais dois pontos altos dentro dessa laçadinha ó então então vai ficar um lequinho aqui com quatro pontos altos né e duas correntes de espaço no meio ó aqui são os quatro pontos altos ó não vão confundir com lequinho quatro pontos altos agora eu vou aqui novamente fazer os quatro quatro não são três aqui né vou fazer os três pontos altos aqui ó ponto alto sobre ponto alto aquele bloquinho lá de três ó ó aí novamente aqui ó mais um lequinho dentro da alcinha do meio aqui ó ó um dois pontos altos né um espaço de duas correntes mais dois pontos altos pra fechar o lequinho aqui ó ó então ficou esse lequinho aqui ó ó aqui é um lequinho né aqui o outro lequinho agora vamos pros pontos altos aqui o bloquinho ó um dois três três vou bloquinho aqui de novo lequinho ó um dois pontos altos uma duas correntes mais dois pontos altos formando assim o lequinho ó prossigo aqui com bloquinho de três pontos altos ó e eu vou trabalhar essa essa segunda carreira assim eu vou trabalhar essa segunda carreira até chegar no final ó toda toda assim ó essa segunda não essa terceira carreira né do ponto aqui ó vou chegar lá no final e volto terminei a segunda carreira ó fecho com o ponto baixíssimo lá ó vou subir os três pontos as três correntes né pra formar o primeiro ponto alto vou trabalhar aquele bloquinho esses bloquinhos vão ficar até o final assim ó e os aumentos serão feitos neles ó aí ó então agora eu vou fazer uma uma duas três correntes ó estou começando um ponto novamente né aqui ó então eu tô fazendo essa parte aqui agora ó como aqui era a pala não tinha esse lequinho pra iniciar foi feito assim ó aí agora eu vou fazer assim ó vou fazer três correntes eu vou prender no meio do lequinho ó aí fica sendo né essa parte ó faço mais uma duas três correntes e vou fazer o bloquinho dos pontos altos ó gente as minhas unhas estão sujas de tinta viu porque artesã né não fica com as mãos limpas eu não gosto de trabalhar de luvas então as unhas todas sujas de cola lá toda encardida de tinta e suja de cola aqui ó uma duas três correntes né prendo lá no meio do lequinho com ponto baixo ó vai ficando assim ó uma duas três correntes faço bloquinho lá de três pontos altos ó ó uma duas três correntes prendo lá no meio do lequinho ó uma duas três correntes faço bloquinho de três pontos altos então essa corrente essa carreira vai ser toda assim também ó ó fecho a carreira aqui com ponto baixíssimo ó ficando assim ó notem que essa carreira aqui ó é a mesma é essa aqui ó agora eu vou repetir né eu vou fazer essa carreira aqui agora ó então vamos lá sobe as três correntes pra iniciar né já conta como um ponto alto prendo ali ó ó fiz o bloquinho dos três pontos altos aí eu conto uma duas três correntes vou prender aqui com ponto baixo conto mais uma duas três correntes vou prender aqui com ponto baixo uma duas três correntes faço bloquinho ó então aqui ó fica assim né ó isso aqui gente pode ser feito com a linha fina também viu ó a linha Cléia ou Camila né uma linha mais fina aí vocês vão medir os centímetros né depois eu vou deixar a medida exata também assim ali nesse desenho aqui ó eu vou dar a quantidade aqui a medida de centímetros aqui ó aqui aqui tudo vou deixar direitinho pra vocês ó então é assim ó fez bloquinho de três né uma duas três correntes prende aqui com ponto baixo uma duas três correntes prendo aqui com ponto baixo uma duas três correntes e faço o bloquinho ó então essa carreira vai ser toda assim ó eu vou terminar ela aqui pra gente partir pra próxima terminei aqui ó fecho ali com ponto baixíssimo ó uma duas três correntes pra subir contando como primeiro ponto alto faço o bloquinho aqui de três ó e agora eu vou fazer essa carreira aqui ó que é do lequinho então agora eu vou me espelhar né ó eu faço aqui ó uma dois pontos altos né faço um dois duas correntes e faço um dois pontos altos altos ó ficou igual essa aqui ó de baixo aqui ó ó e prossigo ó faço o lequinho ó o bloquinho de três pontos altos ó um dois três ó faço o lequinho novamente ó pego lá nessa alcinha do meio ó uma dois né pontos altos uma duas correntes um dois pontos altos né vou pro bloquinho ó notem que eu não dou espaço aqui ó espaço só no meio do lequinho ó dois três pontos altos ó lequinho novamente ó e aqui eu vou prosseguir essa carreira é toda assim ó eu vou terminar ela volto terminei a carreira agora eu vou fechar ó ponto baixíssimo sempre com o ponto baixíssimo ali ó fechei ó ó então ficou assim né ó então o início do ponto é aqui ó e o final do ponto é aqui são três carreiras o ponto ó início fim aí chegou aqui começa aqui de novo ó é só espelhar nessa carreira aqui ó começa aqui de novo ó e repete então é isso aqui até o final aqui vai assim até o final ó agora a gente faz nove carreiras aqui ó ó são nove carreiras aqui ó ó notem que aqui vai o bloquinho dos três pontos aqui ó até na nona carreira aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove aqui é tudo igual até lá no final ó o ponto aqui ó esse ponto aqui vai igual até lá no final ó esse aqui agora nós vamos começar a fazer o aumento né pra abrir a roda da sainha do vestido ó então nós vamos trabalhar o ponto do meio aqui normalmente né e aqui lá aqui no no bloquinho aqui ó serão feitos os aumentos então eu já vou começar aqui com o aumento aqui ó um dois três correntes pra subir né e aqui já é o primeiro ponto alto né então eu vou fazer mais um aqui dentro aqui ó então já comecei o aumento ó aí eu vou fazer isso aqui do lado direito aqui só essa primeira carreira é só de um lado de cada vez ó aí eu vou começar de novo o ponto aqui né ó então eu vou fazer uma duas três correntes prendo no meio do lequinho aqui ó uma duas três correntes e começa aqui ó o aumento aqui também ó em todos de três eu vou aumentar um ponto aqui ó ó ó então faz o aumento aqui ó então todo bloquinho aqui agora vai ficar com quatro pontos altos ao invés de três né ó faço um um dois três correntes prendo lá no lequinho ó uma duas três correntes faço bloquinho de pontos aqui ó sempre com um aumento aqui do lado direito nessa carreira aqui do lado direito ó prossigo né a carreira é toda feita assim essa carreira aqui ó um dois três prendo lá no lequinho um aumento ali ó no bloquinho no primeiro ponto ó que fica sendo dois no mesmo ponto né ó ó ó e assim é feita toda essa carreira ó então terminei a carreira fecho ela aqui ó a primeira carreira de aumentos né ó agora eu vou como eu aumentei essa primeira aumento aqui foi do lado direito aqui ó aqui no bloquinho aqui esse essa segunda carreira agora eu vou aumentar do lado de cá do lado esquerdo e assim sucessivamente porque se eu for fazer aumento só de um lado o vestido vai pender pra cair ele vai dar um bico vai ficar torto então eu aumentei aqui do lado direito né agora o aumento vai ser aqui do lado esquerdo ó então subi as três correntes pra virar né ó já formou o primeiro ponto baixo faço o segundo ó agora agora nesse último ponto do bloquinho aqui ó eu vou fazer o segundo aumento né eu vou fazer dois pontos nele aqui ó ó então será a segunda carreira de aumentos ó e aqui eu vou trabalhar essa carreira todinha com aumentos aqui ó do lado esquerdo aí faço uma duas três correntes vamos prosseguir com o ponto do corpo né agora eu tô fazendo essa aqui ó ó essa carreira aqui ó então vocês vão se espelhar assim ó o ponto é são três repetições né de três carreiras assim ó então ele é todo feito assim ó ó três correntes prendo aqui fiz essa alça aqui ó a uma duas três correntes faço bloquinho aqui ó lembrando que o aumento nessa carreira agora está sendo feito do lado esquerdo da carreira aqui ó ó o lado esquerdo da carreira ó então todo final aqui eu ponho um pontinho a mais ó ó um dois três correntes prendo aqui com o ponto baixo uma duas três correntes prendo com o ponto baixo um duas três vou para o bloquinho onde está sendo feito os aumentos ó então aquela primeira carreira de aumento né ficou sendo quatro pontos altos aqui essa segunda já ficou sendo cinco ó então aumenta aqui no final aí ó ó e aqui gente eu vou trabalhar dessa forma aqui agora então cada carreira que eu fizer o vestido aqui vai abrindo né vai abrindo então eu vou fazer 31 carreiras aqui ó então a parte sem aumento aqui ó que é essa aqui ó são nove carreiras a parte com aumento igual eu estou fazendo ali ó sempre de um lado e outro um lado e outro será 31 carreiras com aumento nove cem né aqui a pala com seis carreiras ó e assim a gente vai prosseguir com esse vestido até ele 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 abrir e a roda ficar o tamanho necessário aqui ó notem que o aumento aqui ó aqui ó os aumentos foram feitos igual eu expliquei pra vocês aqui ó ó tá vendo aqui ó era três aí ó comecei com quatro ó de um lado e outro tá vendo aqui ó aqui foi do esquerdo aqui foi do direito esquerdo direita esquerdo direito né os aumentos aqui ó um pontinho de cada vez ó em cada bloquinho daqueles lá ó então o ponto vai abrindo lá ó ó ó então esse é o ponto ó ó até o final aqui o ponto do corpo aqui eu já expliquei pra vocês né que a repetição aqui ó ó é sempre a repetição aqui ó tá vendo ó começa aqui termina no lequinho ó então vai vai repetindo ó e aí depois de de pronto né depois de pronto ali faz de conta que fizemos as 31 carreiras de aumentos aqui né aí é só aquele ponto picô ali ó essa parte do decote aqui do vestidinho ela é feita assim ó aqui ó eu vou pegar aqui ó que é essa parte aqui que eu vou fazer agora aqui ó ó eu vou pegar aqui ó vou iniciar aqui com o ponto baixo né eu vou fazer aqui dois pontos baixos dentro de cada espaço desse aqui ó dois pontos baixos dentro de cada espaço desse aqui ó um dois vou pro próximo espaço aqui ó isso aqui é o decotezinho do vestido aqui ó na palinha aqui que eu estou fazendo isso ó um pegando errado aqui por causa da posição da câmera aqui eu não vejo direito um dois ó um dois um dois agora eu vou fazer esse pontinho aqui ó esse ponto aqui que eu fiz acabamento ó isso aqui vai ser feito na barra do vestido nas manguinhas do vestido ó e no decote ó esse ponto vai ser feito o acabamento em todo o vestido ó nos decotes nas mangas e na barra então vamos lá então eu vou fazer aqui ó uma duas três correntes e vou fazer um ponto baixo aqui ó o início das três correntes aqui ó ponto baixo ó aí eu vou uma duas três correntes vou saltar um dois pontos de base vou pegar no terceiro ó ponto baixo ó e faço uma duas três correntes prendo aqui ó esse é o ponto picô ó tem gente que prende com o ponto baixíssimo eu acho prender com o ponto baixo ó aí faço uma duas três correntes salto dois pontos de base prendo no terceiro ó mais uma duas três correntes formo o ponto picô ó uma duas três dois pontos de base e assim eu vou trabalhar ó todo o acabamento do vestido dessa forma aqui ó ele fica como se fosse um biquinho assim bem delicado né ó agora eu vou mostrar como fazer a rosinha do aplique ela é feita com esse cor de rosa fininho aqui nessa linha fina como é difícil a visualização eu vou usar a linha branca mesmo que eu fiz o vestido que é mais grossa e vai ficar melhor pra ver ó eu seguro aqui assim ó faço isso aqui ó pronto seguro ó aí eu venho com a parte que eu vou trabalhar ó laço lá ó passo dentro do círculo e já faço a primeira corrente ó agora eu vou trabalhar uma duas contando com a primeira já deu três correntes né e eu vou subir aqui ó é o primeiro ponto alto nós vamos fazer dezesseis pontos altos aqui dentro deste círculo aqui ó a corrente já conta com um né ó dois três quatro cinco seis eu vou fazer os dezoito os dezesseis quero dizer os dezesseis pontos altos e volto ó fiz os dezesseis pontos agora eu vou só puxar aqui ó ó fechou agora eu venho e fecho aqui ó com o ponto baixíssimo aqui ó pronto ficou assim ó agora agora essa parte aqui ó eu vou pegar ela aqui do avesso e vou fazer um arremate aqui assim eu vou dar uma laçada aqui ó pra ficar bem preso ó e vou esconder vou esconder a ponta aqui no círculo aqui ó os pontos altos aqui ó que assim não corre o risco de soltar ó ó então eu escondo a ponta daqui aqui ó agora vamos trabalhar a nossa rosinha lembrando que essa aqui vai ficar bem maior porque eu estou fazendo com a linha mais grossa pra ficar melhor a visualização então eu prendi aqui né na primeira carreira o primeiro ponto alto aqui ó eu vou contar uma duas três correntes e vou saltar o próximo aqui ó um vou prender na terceira ó com ponto baixo ó ficou assim ó ó vou de novo ó uma duas três salto uma corrente prendo na próxima ó eu vou fazer isso aqui em volta de todo o círculo então no final dará oito alças dessas aqui ó dará oito alças dessas aqui então eu vou terminar e volto ó terminei aqui né então eu fecho aqui ó dois três correntes e fecho aqui com um ponto baixo aqui onde eu fiz a outra um ponto baixíssimo aqui ó dessa forma aqui ó agora eu vou fazer aqui dentro dessa alça aqui ó vou fazer um dois pontos baixos ó vou fazer agora cinco pontos altos ó na argola seguinte ó um dois três quatro cinco aí eu prendo na argola seguinte com ponto baixo ó vou pra próxima argola faço cinco pontos altos novamente ó um dois três quatro cinco prendo com ponto baixo na próxima vou pra outra próxima cinco pontos altos novamente dois três quatro cinco gente me perdoem as unhas sujas aqui encardidas mas é porque eu faço outros artesanatos né então as mãos de artesão é tudo assim então não reparem ó então a última agora né com pétalas ó uma dois três quatro cinco gente eu vou corrigir lá durante o vídeo que depois que eu fiz aqui eu fui olhar a pala a pala do vestido não são sete carreiras são somente seis e aí depois eu vou corrigir ó então eu vou prender aqui ó no ponto baixo aqui ó ó com ponto baixíssimo aqui ó vou alongar essa corrente aqui ó e vou pegar ali ó vou pegar aqui por baixo aqui ó vou pegar ali ó vou laçar com o ponto baixíssimo também ó vou fazer uma duas três correntes vou laçar ali também ó aqui ó vou deixar ela do avesso assim pra vocês verem ó vou laçar ali ó e prendo com o ponto baixo ó uma duas três ó vou laçar aqui a agulha tá pegando a linha aqui desfiada ó então eu laço ali ó uma duas três não falta mais um dois três ó aí vou laçando ali ó e fazendo ó ponto baixo prendo com ponto baixo uma duas três correntes eu vou fazer isso aqui ó em toda a volta do círculo aqui por baixo aqui né no avesso ó ó uma duas três laço ali ó ó ó uma duas três se vocês quiserem pode fazer a rosa com essa linha também pra pôr no vestido só que eu achei melhor fazer com a linha mais fina fica mais delicado né ó uma duas três agora agora como aí eu vou chegar na próxima aqui ó ó laço lá também ponto baixo uma duas três aí eu vou prender aqui ó onde nós começamos aqui o círculo aqui ó ó então essa aqui é a primeira né ó então eu vou prender ó eu vou prender aqui ó o pontinho o primeiro ponto aqui ó prendo com ponto baixíssimo agora eu vou faço um dois pontos baixos dentro dessa laçada notem que ó vou mostrar como ficou aqui do direito a primeira carreira então ficou assim ó rosinha aí essas pétalazinhas elas vão ficar intercaladas aqui ó notem que elas estão intercaladas aqui ó ó igual as florzinhas de embeca a gente faz intercala as pétalazinhas das flores se eu fizer as pétalazinhas da rosa no mesmo rumo não vai ficar bonitinha né então tem que ser intercalada assim aí eu vou fiz os dois pontos baixos aqui né no rumo da pétala que agora eu vou fazer a primeira pétala dessa segunda carreira aqui ó aqui ó então vai ficar intercalada vai ficar nesse espaço aqui ó então vou aqui eu já vou fazer seis pontos altos aqui dentro a primeira carreira foi cinco agora vai ser seis ó então dois três quatro quatro cinco seis prendo ali com o ponto baixo na argola seguinte lá ponto baixo vou pra próxima novamente mais seis pontos ó um dois três quatro quatro cinco seis prendo aqui ó ó ponto baixo vou pra próxima uma duas três quatro quatro cinco seis prendo na ponto baixo na próxima a próxima última pétala né são quatro uma dois três quatro cinco seis aí vou prender aqui ó com o ponto baixo aqui ó ó ponto baixíssimo dou uma alongada na alcinha de novo vou laçar aqui novamente por trás ó ó passo aqui ó ponto baixíssimo e aqui eu vou começar ó uma duas três aqui eu já vou colocar quatro correntes quatro ó vou laçar novamente da mesma forma que foi feito na outra até completar o círculo aqui são quatro correntes nessa nessa carreira ó então deixa eu virar aqui novamente pra vocês visualizarem direitinho ó um dois três quatro ó eu vou pegar assim lá ó ó ó por baixo lá assim ó um dois três quatro pego ali ó ó tá pegando errado pegar aqui né três quatro ó pego por baixo aqui ó então eu laço aqui ó nesse espaço aqui ó vou completar a volta aqui ó terminei então toda volta toda carreira que eu fizer aqui no final tem que dar oito alças né pra dar certo aqui ó então eu prendo aqui novamente com o ponto baixíssimo vou fazer a última carreira de pétalas agora porque são três carreiras ó então eu vou faço um ponto baixo aqui dentro dessa alça nessa primeira alça faço mais um dois aí eu vou pra segunda né vou fazer a primeira pétala da última carreira ó aqui eu já vou colocar sete pontos altos aqui ó dois três quatro cinco seis sete pontos altos ó prendo lá ó continuo um dois ó eu terminei de fazer as três carreiras de pétalas né ficaram assim ó ó rosinho agora eu vou fazer aqui por trás aquelas oito argolas né pra fazermos a nossa as nossas folhinhas aqui ó então um já fechei a carreira lá né vou contar um dois três quatro pontos três correntes né e vou laçar lá ó e aí eu vou fazer aqui ó aquelas oito argolas conforme nós fizemos nas outras carreiras ó um dois três quatro ó prendo lá lembrando que essa parte que essa parte que estou fazendo aqui ó essa ainda é com branco né mas depois a gente vai fazer com o verde ok que ó um um dois três quatro correntes e vou prendendo lá ó então eu vou fechar a carreira aqui que dará um total de oito oito argolas né dará um total de oito argolas conforme nas carreiras anteriores ó fiz as oito argolas né fecho lá normalmente conforme nas carreiras anteriores fecha ali com um ponto baixíssimo eu perdi a agulha que eu tava usando ela tive que pegar uma outra aqui mais grossa tá difícil aqui de de trabalhar ó agora eu vou iniciar a folha que seria com a linha verde né mas como é demonstração então aqui vou fazer com a linha branca pra ficar uma visualização maior melhor então seria a linha branca agora eu vou fazer dois pontos baixos aqui dentro dessa primeira argola mais dois pontos baixos dentro da da segunda argola e mais dois na terceira ó agora eu vou fazer a folhinha né ó então eu vou fazer meio ponto alto mais outro meio ponto alto agora eu vou fazer um ponto alto dois pontos altos ó e aí eu vou fazer agora um ponto alto duplo então dou duas laçadas na agulha e vou fazer o ponto alto duplo ó agora eu faço uma duas três correntes e prendo aqui ó com um ponto baixo fazendo assim um ponto picô lá faço novamente um ponto alto duplo faço um ponto alto mais um ponto alto e agora dois meios pontos altos ó um dois e aí eu vou fazer aqui ó um dois pontos altos na aquela argola da frente mais um dois pontos altos não gente ponto baixo me perdoem mais dois pontos baixos na argola seguinte ó ó então aqui ó aqui tá a folhinha né dois pontos baixos nessa argola dois pontos baixos nessa argola dois pontos baixos nessa argola vamos fazer a segunda folhinha serão só duas folhinhas em cada rosinha então começo novamente o mesmo processo ó meio ponto alto mais meio ponto alto um ponto alto outro ponto alto um ponto alto duplo alto, meio ponto alto e mais meio ponto alto. Ficando assim a folha, ó. Agora, eu arremato aqui, ó, prendendo com um ponto baixíssimo aqui, ó. Ó, e assim ficou a nossa rosa com a folha, ó. Aqui seria a folha, o que seria feito com verde. Agora, eu vou mostrar como que eu aplico essa florzinha aqui no vestido, ó. Eu já trouxe umas aqui já costuradas, ó. Então, eu vou pegar a linha verde, a mesma que eu fiz a folhinha, ó. Que é essa aqui, como ela é fina, ela passa numa agulha de mão, mas é essa aqui um pouquinho mais grossa, ó. Então, eu vou costurar a rosinha aqui, ó. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Aqui, ó, a pontinha aqui da... Vou laçar ali, ó, no ponto ali, ó. E vou prender aqui, vou amarrar, ó. Eu vou dar dois nós... Pra ficar bem preso, ó. Agora, eu já vou esconder essa pontinha aqui por dentro aqui, ó, da folhinha aqui, ó. E eu vou trabalhar assim, ó. Eu já vou pegando assim, ó. Ó, vou pegando aqui assim. Ó. Dessa forma aqui, ó. Cuidado pra não pegar muito do branco. Ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Em toda a volta aqui da florzinha aqui, ó. Vou pregando ela... Dessa forma aqui, ó. 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 Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Vou pregar tudo assim, ó. Como eu... Aí, ó. Nem aparece por dentro. Olha lá, tá vendo? Como eu quero agilizar o trabalho aqui... Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar um botãozinho aqui. Eu vou usar uma pérola... Pra abotoar esse vestido aqui, ó. Se vocês tiverem um botãozinho assim... Eu tenho que ter um botão próprio mesmo, né? Pra abotoar assim, ó. Essa pérola aqui é grande. Tem que ser essa menor aqui um pouco, ó. Então, eu tenho o botão de pérola mesmo. Mas, como eu não tinha um botão, eu vou improvisar com uma pérola. Aí, eu vou... Eu vou pregar esse... Essa pérola aqui com a agulha de crochê mesmo. Então, eu vou... Vou introduzir... Vou... Prender a minha linha aqui, ó. Dois nós, pra ficar bem preso. Ó, agora eu vou laçar a linha, ó. Ó. Fiz uma laçada. Agora, eu vou pegar a pérola lá. Eu vou passar a agulha lá dentro, ó. Vou laçar... Vou laçar a linha aqui. Essa agulha tá desfiando a linha. Ó. Agora, eu vou prender aqui, ó. Ó. Pronto. Pronto. Deixa eu cortar aqui agora pra arrematar. Prender mais uma vez aqui, assim, pra ficar bem preso. Agora, eu vou esconder a ponta aqui, ó. Isso aqui é, vocês sabem, não precisa estar mostrando aí, ó. Então, eu botou aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Eu queria só fazer os acabamentos aqui, ó. Então, ela botou assim, ó. E assim ficou esse vestidinho, né? Olha só, que coisa linda que ele é. Como que ele é rodadinho, ó. Bem, bem bacana mesmo, ó. Olha só. Bem rodadinho, ó. Olha só, tamanho da roda dele, ó. Ó. Esse vestidinho é muito lindo aqui. Pode colocar umas rosinhas mais delicadas, né? Pode colocar de fita, né? Fita de cetim. Esse vestido, ó. Ele serve até pra dama de honra, ó. Devido o fato dele ser muito rodadinho. Vocês podem colocar uma naguinha engomada por baixo. Que aí ele vai abrir, vai armar, né? E outra coisa também. Se a criança vestir e ele estiver caindo aqui, ó. No decote. Passem uma fita aqui assim, ó. Passem aqui dentro aqui uma fita fina, ó. E amarra aqui atrás, ó. Que aí vai regular. Pode passar uma fitinha aqui também, aqui, ó. No início do corpinho aqui, ó. Pra ajustar no corpo, ó. Então, esse vestido, ele veste, né? Ele veste até quatro anos. Três, quatro anos, ó. Então, ficou assim, pessoal. O nosso vestidinho, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem tá chegando agora que não é inscrito. Se gostou, se inscreva no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. Gratidão a todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau.